Olha o turma, olha o turma! Olha o turma, olha o turma, olha o turma! Olha o turma, olha o turma, olha o turma! Olha o turma, olha o turma, olha o turma! Olha o turma, olha o turma, olha o turma! Se me can't fly, se no não fly 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 Obrigado.